Rádio Crea Minas Notícia Mais de 220 profissionais de 70 cidades já se cadastraram para prestar assistência técnica voluntária às cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. Os interessados devem fazer o cadastro através de um formulário no portal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado. O presidente do Crea Minas, o engenheiro civil Lúcio Fernando Borges, ressalta a importância do conhecimento técnico de profissionais da engenharia, da agronomia e das geossciências para lidar com as consequências das chuvas, como alagamentos, queda de barreiras e desabamentos. É muito importante a contribuição do profissional nessa iniciativa para levar o apoio técnico necessário às prefeituras mineiras. Nesse momento difícil que muitas pessoas estão enfrentando. Além de Minas, profissionais da Bahia, Maceió, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal já se cadastraram. O Crea Minas vai repassar aos profissionais voluntários uma ajuda de custo e as prefeituras ficam responsáveis por transportar ou custear o deslocamento até a área onde as atividades serão executadas. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou que 374 municípios estão em situação de emergência. As prefeituras ou os profissionais que estiverem com dúvidas a respeito do processo devem acessar o site crea-mg.org.br para mais informações. Para a Rádio Crea Minas, Breno Zonta.